Deixa eu ligar, não me ligar, não sei o que, ligou, atendeu a menina, ele é o tante do vôlei, a menina já começou a gritar, é o tante do vôlei, é o tante do vôlei, já chamou, não tomou gente pra falar com o tante do vôlei, virou uma confusão, no final eu sei que ele conseguiu um telefone do diretor de marketing e uma semana depois ele estava com o patrocínio assinado. Então eu falei assim, eu não duvido mais nada de você, porque você tudo é possível, por quê? Porque ele acreditava nele, não que ele se considerasse melhor que as outras pessoas, mas ele acreditava muito realmente naquilo que ele tinha colocado na cabeça, que ele ia conseguir, e ele era assim. Ele me ajudou muito nessa questão, por exemplo, porque tem algumas situações do jogo que são, é pura confiança, porque, pô, você treinou vagarão, você está bem treinado, está pronto, e às vezes é uma questão de você acreditar que você vai acertar, mas é uma questão mental, e isso é difícil você treinar. E eu olhava pro lado e ele estava firme, eu falei, então eu estou firme também agora. E aí, foi ótimo, foi bom, a gente foi campeão brasileiro em 98, um ano depois que a gente foi na praia, nós criamos um perfil diferente na praia, porque antes era meio relaxado, era bagunça, aquela coisa, tá bom, chegando foi, técnico, operador físico, fisioterapeuta, a gente cercava a praia pra treinar, criamos uma estrutura mais ou menos parecida com a que a gente tinha na quadra.